Olá estudantes do sexto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula, espero que tenha descansado um pouco nesse recesso. E aí estamos de volta, sou a professora Edimânia Nunes, de língua portuguesa. E o tema da nossa aula de hoje, como vocês podem ver aí, é poema, suas características e finalidades. Mas antes nós vamos rever o que a gente viu na última aula, na aula passada, diferenciamos e utilizamos sinais de pontuação, distinguindo suas funções para leitura e escrita em situações diversas. E aí ficou o desafio da hora, onde vocês iriam ler essa mensagem de WhatsApp, certo? E aí iam colocar aí todos os sinais de pontuação e observar e responder a letra A. Todos os sinais de pontuação têm a mesma função? Claro que não, né gente? Tudo depende da intencionalidade e do contexto que está aí nessa fala. Era isso que vocês iam observar. E a letra B, qual a função do travessão e dos dois pontos? Reescreva o diálogo utilizando o travessão e, se necessário, os dois pontos. Não esqueça de adequar a linguagem ao novo contexto. E aí ficava a critério de cada um, como cada um organizou essa reescrita. Discute com o teu professor, mostra, conversa com os teus colegas, tenho certeza que vocês conseguiram, ok? E aí vamos ao objetivo da nossa aula de hoje. Reconhecer as características do gênero poema e identificar a função social do gênero em estudo. Então vamos lá, pessoal. Olha só, o que é um poema? Então um poema é um gênero textual literário normalmente estruturado em versos. E qual é a função afinal de um poema, gente? Então ele pode ser, ter a finalidade de emocionar o leitor, propor uma reflexão, apresentar o sentimento, expor as ideias e as emoções do poeta diante das situações da vida. E aí faço a pergunta, vocês gostam de ler, vocês gostam de ler poemas? Qual o seu poeta preferido? Qual o poema que mais te tocou, que mais te emocionou? E aí, qual foi o poema que você mais gostou? Você lembra de algum? Nunca leu? Procura ler. Os poemas sempre trazem aí boas reflexões. E olha só, tem um poeta Mário Quintana que disse o seguinte, SOS. O poema é uma garrafa de um náufrago Lançada ao mar. Quem a encontra, salva-se a si mesmo. Então olha só, o poema tem esse poder, não é? De nos fazer compreender melhor, nos entendermos melhor, de refletirmos sobre situações da vida, do dia a dia e muitas outras coisas. Procura ler poema que você vai gostar, tá? E aí, você costuma ler esses poemas? Tem aí os poemas do poeta Mário Quintana, que por sinal é um poeta maravilhoso, gente. Que diz o seguinte, os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde e pousam e pousam nos livros que lhes. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olha, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto dos saberes, que o alimento deles já estava em ti. Olha que coisa linda esse poema, não é? Onde o poeta Mário Quintana usa o próprio poema para dizer o que era um poema, certo? Veja que há uma metáfora, há uma comparação entre poema e pássaro. Olha só, imagina aí a construção. O poema são pássaros que chegam. Veja que o poeta está comparando o poema aos pássaros. E o pássaro que voa, que é livre, que vai por vários caminhos, né? Que voa em vários espaços. E isso é muito interessante porque cada pessoa que lê o mesmo poema terá uma visão, uma leitura diferente daquilo que a gente está lendo, como é em qualquer texto literário. Porque sempre haverá outra leitura, outros modos de entender, não é? Então, não se sabe de onde imposa, no livro quem lê. Então, olha só, a poesia ela te toca de maneira diferente a cada ser, a cada pessoa que lê. E os livros aí como símbolo de conhecimento, de sabedoria, que traz conhecimento. Então, vê que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ah, gente, a metáfora é o emprego das palavras fora do seu sentido normal, certo? Fora do seu sentido real. É empregada de forma, não é? No sentido conotativo, ou seja, no sentido que as palavras adquirem a partir do seu contexto, a partir do contexto que ela está sendo empregada, tá certo? E aí, vamos ver, os textos, né, eles podem ser escritos em prosa, como vocês podem acompanhar aí, ou em verso. O poema é um texto escrito em verso, não é? Não se usa a folha toda, tem uma maneira especial de ser organizada no texto, não é? O verso é a menor parte de um poema e cada linha, né, de um poema nós chamamos de verso. E em prosa é um texto mais corrido, é uma exposição de ideias. Importa mais a clareza de ideias do que a rima, o ritmo, a sonoridade das palavras. Observem que os textos escritos em versos, eles apresentam, nem todos, né, mas uma boa parte, rimas, eles apresentam ritmo, sonoridade, certo? E ocupam os textos em prosa, eles ocupam toda a linha e geralmente no início de cada linha é deixado um espaço que nós chamamos de parágrafo, né? É aquele espaçozinho em branco, é como o texto se organiza na folha do papel, ok, gente? Então, o poema é um gênero textual literário formado por estrofes e versos. Os poemas podem ter rimas, não obrigatoriamente, porque nós temos os poemas escritos em versos livres que estes não têm rimas, não apresentam rimas, né? E muitas vezes há uma preocupação com o ritmo, a musicalidade do poema, ok, pessoal? Continuando, a gente vai ver aqui um exemplo, não é? Com o poema, Canção do Exílio, do poeta Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que há que gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas varzes tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida mais amores. Olha que coisa linda. Observa que um conjunto aqui, ó, de versos, nós chamamos de quê? De estrofe, certo? Observa também que cada linha, não é? Cada linhazinha que compõe a estrofe é um verso, tá certo? E aí vem as rimas. Veja na primeira estrofe as palavras que rimam, onde canta o sabiá, não gorjeiam como lá, sabiá, lá, não é? Flores, amores. Veja que a terminação da palavra tem sonhos semelhantes, parecidos, iguais. Então isso é o que nós chamamos de rima. A rima, gente, ela não se dá apenas no final do verso. A rima quando acontece no final do verso, nós chamamos de rimas externas. E a rima interna é quando acontece no meio do verso, ok? Então aí, nós temos aí, vamos relembrar, os versos representam cada linha de um poema. As estrofes, elas são formadas por um conjunto de versos, sendo que o número de versos pode variar em cada estrofe. A rima é a igualdade ou a semelhança de sons no final da palavra. Mas a gente também sabe que essa rima pode ser interna, acontecer no meio do verso, ok? E aí o ritmo é a medida que resulta das pausas determinadas pelas sílabas fortes e as várias cadências que transmitem uma expressão, uma impressão, desculpem, agradável e musical. O eu poético é a voz que se manifesta no poema, ou seja, o sujeito poético e fictício criado pelo escritor, né? E aí a linguagem que predomina no poema é a linguagem figurada, ou seja, a linguagem no seu sentido conotativo, certo? E aí, pessoal, olha aqui um exemplo de um poema que apresenta algumas rimas bem interessantes do poeta Elias José. Não me olhe, não me olhe de lado que eu não sou melado, não me olhe de banda que eu não sou quintanda, não me olhe de frente que eu não sou serpente, não me olhe de trás que eu não sou satanás, não me olhe no meio que eu não sou recheio. Então, veja que aí, as palavras que aparecem aqui com o finalzinho destacados, em cada estrofe, primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe, quarta e quinta estrofe. Esse poema continuava, mas eu quis apenas esse trecho. Observem que os sons são semelhantes, essa similaridade de sons no final aí das palavras é o que chamamos de rima, ok, pessoal? E aí, chegou a hora do nosso desafio da cidadezinha do Mário Quintana. Vocês vão ler aí esse poema do Mário Quintana, que é um soneto, certo? E vão responder as questões que seguem. Nós estudamos a estrutura de um poema e vimos que ele pode ser formado por versos e estrofes. Quantas estrofes há nesse poema? Letra A, as estrofes apresentam a mesma estrutura, ou seja, o mesmo número de versos. Há rimas, escreva do poema, as palavras que rimam. Então, aí fica o desafio para vocês, tenho certeza que vai ser, ó, beleza, vão conseguir, tá certo? E aí, na nossa aula de hoje, nós reconhecemos a estrutura do poema e as suas funções sociais, ok? Identificamos a função social do gênero poema. Ok, gente? E aqui estão as nossas referências. O nosso. Obrigada. Fiquem bem. E até a próxima. Fiquem bem.